Estou destruindo o meu emocional, tive um câncer, meu irmão. O caso que diz que é religioso, né? Se tomasse conta antes, não tinha medo, né? 20 anos, até 10, meu irmão. Até 10. 20 anos, luta. O ator Mário Gomes, de 71 anos, tem vivido um verdadeiro drama nesses últimos dias. Mário foi despejado da sua própria casa, onde até então ele morava desde 2002. Eu não vou sair, é inconstitucional, certo? Eu tenho as provas todas, tenho testemunhas, tenho tudo, só tenho essa casa. A mansão de Mário Gomes, segundo a fonte do jornal Extra, está avaliada em algo em torno de 20 milhões de reais. Mas foi vendida por um valor bem abaixo. Foi arrematada por 720 mil reais em um leilão. Dizem que seja justo, não um leilão injusto, de pilantragem. E pior, a casa é minha, eu tenho direito, é inconstitucional, eu só tenho esse imóvel. Então isso é um absurdo. Esse escadalho tocando fogo no Brasil, acabando com a nossa floresta, os bichos com as patas sangrando. Esse cara quer tomar, agora falou que vai confiscar as terras, que ele botou fogo. Quem bota fogo é o PCC. 22 caras já foram presos, são 40 mil focos de incêndio. Estamos com vocês, vocês eu espero que estejam comigo. Ele foi despejado da sua própria casa. Agora, o ator diz que não tem onde morar. Mário Gomes tem débitos trabalhistas, com mais de 80 costureiras, numa fábrica que o ator tinha e que veio à falência. Ele não conseguiu pagar a rescisão de contrato com os funcionários e sofreu uma execução judicial trabalhista. Quer se apurrear e perder dinheiro? Monta uma fábrica, com um cara, com um sindicalista em cima, que sindicalista é verdadeiro. Para quebrar a fábrica, eles vêm para cima. Ele tira o dinheiro do mercado, dá para os amigos dele, os ditadores, o mundo todo, manda o dinheiro para lá. O mercado nosso fica quebrado, a gente fica com dificuldade, tem que botar do próprio bolso, eu conseguir, mas durante dois anos e meio até, por favor, não vai dar. Não tem mais condição. Como é que eu vou fazer? Pela internet, tem muita gente falando, ah, que injustiça. Ah, se ele tivesse botado um advogado bom. Quanto, na verdade, por mais bom que o advogado seja, nada o faria escapar desse débito. Sem vandalismo, sem violência, a violência não leva a lugar nenhum. Ontem, num momento de indignação, e a indignação é bíblica, ela é real, ela não é, faz parte da existência. Eu cometi um gesto excessivo, pichando a parede, que não se faz, eu estou aqui para me redimir do meu erro. Mário Gomes, o ator, está afastado das telas desde 2018. Em 2019, ele foi visto vendendo sanduíches em uma carrocinha. Atualmente, Mário é candidato a vereador de direita. Será que isso o fará ganhar a eleição ou perder? Mas, eu quero saber de você. Eu quero saber o que você acha disso. Fique à vontade em deixar a sua opinião nos comentários. O Brasil é um país da injustiça, do absurdo, porque é inconstitucional. O cara comprou uma casa. Bota aí a balinha em 20 milhões, por 700 mil reais, na calada da nuca. Deixa o like e segue aí para mais vídeos. E até a próxima. Tchau!